Do que que você veio falar aqui hoje, cara? Cara, eu acho que é legal explicar também pras pessoas, né, que eu já fiz algum quadro no canal, no seu canal, né, o Louco de Pedra. O Louco de Pedra, não é dependente químico, nem nunca me apoiou. Eu tenho dependência em outras pedras, não é o que faz mal, não é o que faz bem. É, não, e nessa também eu não cheguei, tá, gente, é outra coisa. E explicar um pouquinho, né, do como que eu comecei, do porquê que eu comecei, porque eu não trabalho com isso, não é uma profissão minha, nunca, né, já chegou a ser mais ou menos, mas foi algo que me atraiu a entender um pouquinho mais dessa coisa que está ao nosso redor, né, que é um aspecto da natureza muito importante. O estudo da mineralogia, da cristalografia, que ajudou já a ciência em vários ramos e tudo mais. E explicar também um pouquinho pra vocês algumas coisinhas pra ver se também desperta o interesse nessas pessoas, que eu acho que a ciência, principalmente no Brasil, precisa de pessoas mais curiosas, que se perguntem, que se questionem, e que vão atrás do conhecimento, não só esperem outras pessoas chegarem lá, mas pessoas que estejam dispostas a encarar isso, a encarar esse desafio e descobrir novas coisas, né. Com certeza, e a mineralogia, ela faz parte de um campo da geologia, né. Faz parte do campo da geologia, é um campo que estuda, basicamente, as formações rochosas, as formações minerais que se encontram no solo ou abaixo do solo. Tem algumas variedades, né, então você tem a geologia, você tem a cristalografia, você tem a mineralogia, que são duas coisas diferentes. A cristalografia foca mais no estudo de cristais, né, das propriedades físicas e químicas de diferentes tipos de cristais. Então, hoje em dia, existem só 5.500 tipos de cristais diferentes. E tem o lado místico também, que é muito difundido, né. Exatamente. Eu comecei a trabalhar em 2014 num espaço que era justamente um espaço de terapias holísticas, voltado na terapia com cristais, né, que a gente se chama litoterapia, né. Lito de pedra e terapia de apia, óbvio. E foi uma coisa que eu comecei, eu entrei, não voltado pra trabalhar com isso, né, voltado pra trabalhar com a parte de tecnologia do lugar mesmo. Fui ficando e, querendo ou não, fui aprendendo algumas coisas, fui pegando o jeito de algumas coisas, mas sempre tinha aquela coisa, né, sempre fui uma pessoa muito cética. Como que uma pedra vai curar, né? Isso é uma pergunta muito... Que eu já escutei muito, né, por trabalhar com isso, as pessoas voltam a me perguntar, mas pedra cura? E aí? Resposta definitiva. Não. Mas sim. Então... Porra. Aí você já quer me fuder logo no começo. Exatamente. Mas é pior que a realidade. As pedras, elas não têm um poder de cura, mas o fato delas não terem um poder de cura fazem com que elas tenham um poder de cura. E eu vou explicar um pouquinho melhor. Você vai ter que explicar um pouquinho melhor. Porque, assim, faz parte dessa área holística diferentes vertentes, tem diferentes pessoas, diferentes pessoas com grandes nomes na área de 20, 30 anos de experiência. Mas, assim, não existe um consenso de como que um cristal pode, né, trazer esse efeito. Porque é uma terapia que não é invasiva. Ou seja, você não está ingerindo cristal, você não está fumando cristal. Não fume em cristal. Nem pedra. Esse episódio vai ser a proerde, né, do negócio. Daqui a pouco a gente vai fumar um charuto. Ah, está aqui o charuto ali. Daqui a pouco a gente vai degustar um charutinho também. E, aliás, eu já até estou... Opa! Devidamente equipado para fumar um charuto. Isso aí, né? Então, e... Não tem a... Desculpa te cortar, mas não tem a ver com aquela questão da vibração das moléculas, da formação cristalina ali. Isso é legal, porque... O que que acontece? Existe a vibração do cristal. Todos os cristais têm vibração. Mas isso não é uma coisa muito justa, porque todos os elementos, todas as moléculas, se elas possuem temperatura, elas possuem vibração. Todos os objetos possuem vibração, né? Possuem um tipo de vibração. O corpo possui vibração. Exatamente. A diferença mais essencial da vibração de um objeto normal para um cristal, por exemplo, é que um cristal, ele possui um sistema de cristalização. Esses sistemas de cristalização influenciam na frequência vibracional dessas vibrações. O que que acontece? Essa vibração da molécula, do elemento, no cristal, ela viaja pela estrutura cristalina, dependendo da organização das moléculas, que o sistema de cristalização é justamente isso, a organização das moléculas. A forma com que elas estão encaixadas ali, né? Exatamente. A forma que elas se formaram, né? Literalmente se formaram naquela posição. Claro que cada cristal depende de elementos químicos que fazem parte dele, mas não só isso. A temperatura em que ele se formou, a temperatura em que ele se resfriou, se foi um resfriamento rápido, se foi um resfriamento devagar, tudo isso influencia em como se forma um cristal. Então, um cristal que tenha os mesmos elementos, mas um sistema de cristalização diferente, é um outro cristal. Porque eles vão ter uma propriedade física diferente. Uma não, várias propriedades físicas diferentes. E essa vibração que viaja do cristal, ela é chamada de foson, ou foson, que é parecido com fóton, mas não é. Foson, ele é uma quase partícula, não chega a ser uma partícula. Quase partícula. Mas é o termo correto. Por quê? É justamente a vibração que vibra meio que em conjunto com todo o cristal. Tem uma explicação muito mais científica, da qual eu não vou nem atrever a falar. Então, você tem curioso. Não precisa. E o Wikipedia, foson, você vai achar tudo o que você precisa lá. Mas, o que acontece? Essa vibração, ela não tem como chegar a nós com uma quantidade significativa de energia para nos influenciar. Nada, 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 nada. Nada, nada. Então, tipo, muitas pessoas que estudam com isso, que fazem essa parte da holística, da terapia com cristais, dizem que essa vibração, ah, mexe nos nossos campos energéticos, aí a gente já começa a falar, hum, quantos energéticos, ok. Eu sou bem cético com relação a esse tipo de coisa, tá? Eu também era. Mas, curiosidade, eu passei a acreditar no poder de pura dos cristais depois que ele tirou uma dor minha de queimadura. Eu estava trabalhando lindamente no meu dia, fui mexer numa assadeira quente, obviamente o desastre humano aqui é foda. Peguei, meti o dedo na saldeira, assim, a... Pra quem nunca, né, na cozinha? Aquela que forma aquela bolha, assim, você... Puta, né? E é foda que é sempre nos dedos que você mais usa, nunca é tipo, ah, o mindinho, esse aqui, essa merda aqui desse dedo. Tem que ser no meu, foi o polegar. Bem o polegar. Ótimo. A limpar a bunda depois é uma merda. Com o polegar não, né, claro. Só fazer outras coisas com o polegar que é uma merda. Entendedores entenderão. Então, naquela situação eu falei, cara, precisava passar a dor, né? Uma dor desgraçada. E aí me veio uma coisa que eu ficava... A minha... A sala que eu ficava ficava perto da sala de aula do lugar, que dava o curso de leitoterapia com os alunos e tal. E eu já tinha escutado sobre a pedra, que é a selenita branca. Eu nem trouxe a selenita branca, mas eu sabia que ela era pra tirar a dor. Falei, vou testar essa merda, né? Vou testar isso aqui, que é a única coisa que eu tinha. Eu ia passar a dor, né? Ela tá na merda, como é que ela tá no inferno, um abraço capeta, né, velho? Exatamente. E aí eu fiquei segurando a pedra, mexendo no mouse desse jeito, né, igual um retardado, mas consegui segurar a pedra enquanto isso. Cara, menos de duas horas depois, eu tava sem dor. Podia mexer à vontade, formou bolha, no dia seguinte tava uma bosta, mas na hora eu não senti dor nenhuma. Falei, cara, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Porque eu não sou de acreditar nessa porra. Mas aí funcionou. Funcionou. Por quê? Porque eu me dei oportunidade, funcionou. Falei, não, peraí. E foi que quando eu realmente comecei a ir atrás, fiz o curso lá, expandi os meus conhecimentos, li um livro fantástico, com 700 páginas, enorme. Caraca, velho! Que é Manual da Ciência dos Minerais, que é como se fosse a Bíblia científica de cristalografia e mineralogia. Tem versão no Brasil. O cara que a gente trouxe aqui não tem informação nenhuma sobre isso, né? Não, não tem informação. Tudo vivência mesmo, né? É, vivência e buscando conhecimento, hoje em dia, internet maravilhosa pra isso. E justamente por eu ter vivido esse lado e depois ter me aprofundado um pouco mais na questão científica mesmo, que eu posso dizer, não funciona, não existe um consenso de como os minerais podem influenciar a nossa questão vibracional. Todas as explicações que a gente vê de livros e tudo mais, que tem na internet, tudo quanto é lugar, todas vão puxar pra algum aspecto que é pseudociência ou pseudociência ou simplesmente coisas que não são possíveis comprovar. Papinho! É, é... Corpos vibracionais, é... O nosso fluxo energético, chakras... Não há um problema em acreditar nisso. Só que não há um consenso dentro da comunidade científica pra dizer que isso é real, 100%, como, por exemplo, uma força gravitacional. Então, é... Eu acho que é diferente... É diferente você explicar dessa forma ou você explicar com uma ciência que a gente pode provar todos os dias. Então, por mais lindo que seja um cristal, por mais que ele tenha várias coisas legais, várias propriedades incríveis e que nos ajudem de muita forma, ele não pode curar um câncer, ele não pode curar uma doença, ele não pode fazer isso. Todos esses lugares, pelo menos que eu imagino, eles dizem que são terapias complementares, ou seja, para não abandonar o tratamento do médico. Já começa por aí, gente. Não parem de ir no médico e comecem a usar pedra, porque vocês vão se pular. Isso já parece tão errado. Oh, tem cada história. Não, então, e aí eu já lembrei daquela lá, que tipo, o pessoal vai além, né? É, do poder místico dos cristais. Como é que é? O cara colocou a pirita na água da família? É, não, essa foi uma mulher que chegou lá no lugar que eu trabalhava e estava querendo uma pirita, né? Ah, pedra de prosperidade, assim, pirita para quem não sabe, aquele famoso ouro de tolo, né? Ouro de tolo, essa eu trouxe. Trouxe? Claro, você é um tolo, né? Lógico. Eu sou um tolo irritante, ainda está escrito até na camiseta. É nóis, hein? Motherfucker. Então, essa aqui é uma pirita, é um exemplo de pirita. Pode ver? Ela é bem douradinha. Traz ela um pouquinho mais para trás, para ela ficar embaixo da luz, aí dá para ver melhor. Ela parece um pouco ouro, ela não tem um amarelo tão vivo que nem o do ouro e ela é bem mais dura. A pirita, ela tem um problema, ela é um sulfeto de ferro. Ou seja, sulfeto já tem enxofre na composição. Você não vai querer que sua água tenha enxofre e nem ferro. Né? São duas coisas que não... Provavelmente não. Eu acho que não é muito legal você ter uma água com isso. Aí a gente entra numa outra questão que muitas das piritas têm inclusão de outros metais como arsênio, antimônio, cobre, outras coisas que a gente não gostaria que fosse para a água. Não gostaria de ingerir. É. A maioria dos cristais não tem problema você colocar na água porque eles não são solúveis. A maioria. É. A maioria. Não é regra. A pirita é um pouquinho. E esse pouquinho faz com que libera esses metais e aí causa uma coisa chamada envenenamento por metais pesados. E o... A nossa querida amiga que foi lá querendo a pirita tinha explicado que ela estava procurando uma pirita nova. Porque a pirita dela que estava na água já estava muito preta. Já disse... Que é o que acontece quando a pirita oxida. A água tem oxigênio. Então... É. Então ela queria renovar o veneno dela. Queria renovar o... E ela punha na água da família. Era isso? É. Pegava, sabe, aqueles suportes para galão de 20 litros antes de virar o galão ela tirava a pirita de lá colocava a pirita no galão novo e virava. E aí... Tá vendo como é importante conhecer ciência, gente? É importante, gente. É importantíssimo. É fundamental. Né? É. E a gente tem que explicar com toda a gentileza do mundo o que a pessoa está fazendo. É perigoso. Perigoso, né? Literalmente. É. É peritoso. É peritoso. É peritoso, não é peritoso. Ai, caralho. E sem falar tem sempre as pessoas as personalidades que vinham com certas intenções mais diretas assim. Como assim, meu house? Porque o pessoal da Aureolística sabe, né? Ah, para cada pedra você consegue uma coisa, né? Então pedra de prosperidade, pedra de concentração, pedra de... Enfim. Ah, eu já ouvi falar que tinha um moleque na minha sala que tinha pedra do estudante. É, tem. Chamava Judite. Judite. Para por aí. É, melhor parar por aí. Então, o que que pediu de estranho lá? Ai, cara, chegou um senhor. Não era novo. Não era velho. E eu era o único homem que trabalhava no lugar. E aí ele fez questão de falar comigo e tal. Me chamou para o canto longe das mulheres. Falou, olha, eu quero uma pedra para atrair a mulherada. Mas eu não quero relacionamento. Não, eu quero atrair a mulher para transar. Por que que você não falou até essa pedrinha aqui? Tinder, tá ligado? Parece a insígnia do fogo do Pokémon. Não é igualzinho ali? Essa aqui você consegue. É só para transar, meu filho. Eu garanto que você consegue. Porra, velho. Você jura mesmo? Juro. A vontade era falar olha, eu posso te ajudar na verdade te indicar a farmácia que tem uma coisa que não é uma pedra mas é azul. Não é uma esmeralda mas é azulzinho. Vai te ajudar. Vai te deixar como uma pedra. Vai te deixar duro como uma pedra. Não é verdade? Caraca, velho. Então, tipo assim, o pessoal meio que banaliza, né? Banaliza. E essa é a questão. o pessoal chegava lá com essa intenção. Ah, eu quero uma pedra para dinheiro. Se eu soubesse, eu não vou falar lá, cara. Você sabe assim, a galera é muito burra, né? Exatamente, velho. Exatamente. Uma pedra para dinheiro, vai pegar diamante, porra. Aí você vende. Pronto. Contestável. Contestável. Mas já já eu quero que você conte essa. Mas aproveitando nas histórias do espaço, eu queria que você contasse essa história do gringo. Às vezes, a personalidade das pessoas é maravilhosa, né? E quando vinha os pessoal de fora, era melhor ainda, porque... Pessoal de fora de outro país, você diz? Os famosos gringos. Ah, é pejorativo falar gringo, pelo amor de Deus, né? Se for, me desculpam, mas eu acho que não é. Ou se fuder, se for. É que a gente não liga para isso. Não. Não é, pelo amor de Deus. Ele era muito gente boa, tal. Tinha um interesse genuíno. E, se eu não me engano, ele estava com a família. Eu não lembro exatamente se ele estava só com a esposa ou se ele estava com a esposa e com a filha também. Chegou, conversaram, tal. Começaram a perguntar muita coisa e em determinado momento ele falou que ele ia fumar lá fora. Tudo bem, ó. A parte da loja era perto da entrada. Eu lembro, mano. Minha mãe, quando era viva, ela trabalhava ali do lado, né? Então, você conheceu bem o lugar. Sim. Então, ele foi lá para a moretinha na frente e puxou o seu cigarro e começou a fumar o seu cigarro. Naquela época, eu fumava o cigarro também. Então, chegou um momento que as, não lembro se era a moça ou as moças estavam sendo atendidas pela outra pessoa lá. E eu falei, bom, vou aproveitar e vou fumar o cigarro também. Já que o cara está lá, aproveito e converso um pouco. Quando eu saí, cheguei ali perto, eu notei uma coisa. O cigarro dele não tinha cheiro. Mas fala, tinha cheiro de outra coisa? Não. O cigarro dele não tinha cheiro. Não é que não tinha cheiro de cigarro. Não tinha cheiro. Era o fantasma. É, era o fantasma. Ele tinha o corpo de um cigarro. Ele tinha o filtro de um cigarro. Mas o recheio... Mas o recheio foi uma coisa que posteriormente eu aprendi. Você descobriu o que era um fantasma. Eu descobriu o que era um fantasma. Qual que é o recheio mágico do fantasma que faz um cigarro sem cheiro? E ele estava fumando ali. Ele devia ser holandês. Ele era loiro. Ele era alto. Vai que é. Devia ser holandês. Puta que pariu. E aí, sabe, fumando na maior tranquilidade do mundo. ali porque ele sabia que ele não ia rodar. Não tinha nem onde eu ouvi o barulho da festa, né? Não tinha. É, eu achei impressionante essa tática. Muito impressionante. Veio da gringa a tática do fantasma. Sim. Gasparzinho. Gasparzinho total. É, meu. Muita coisa aí que você viveu nesse espaço. Muita coisa.